Olá, galerinha! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente... Bem-vindos ao canal USA! E hoje a gente... Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o comentário. E hoje a gente ganhou esse presente da nossa mamãe! É! E a gente vai abrir hoje com vocês, sim. E a gente não sabe o que é, cara. Mais um presente, né? A cada meia hora vocês ganham um presente. Elas merecem um milhão de presentes. É verdade. Presente e muito amor! Vamos ver quem vai pagar essa conta aí no final. Papai, lógico! Um palhaço? Um palhaço. É. Vamos lá, galerinha! É uma cozinha! Mostra aqui pra galerinha. É a house, olha só, gente. Mais um brinquedo pra ficar jogado na casa? Que legal! Larga de ser chatinha. Mostra aqui, ó. Aí a gente pode dividir. Mostra pra galerinha. Ó galerinha, vem os pratinhos, aí vem os copinhos, os talherzinhos. A gente fez tempero, a gente fez tudo. A gente vai brincar. O Dayô tem o negócio de pegar macarrão, a concha de feijão, de arroz, a panelinha de arroz, a outra panelinha, tem as fritadeiras. E aí, vocês estão felizes? Muita! Muita! Obrigado, papai! Obrigado, meus amores! Vocês têm que fazer o que agora? Agradecer? Agradecer! Agradecer a quem? A nossa mamãe! Primeiro lugar tem que agradecer a quem? A dor, depois a mamãe. E depois o? A pai! Pai fica por último. Não. Tá certo. Então vai lá agora, se despede do pessoal. Tchau, galera! E tem que finalizar como? Deixa o like, inscreva no canal, aperte-se das notificações e tchau!